Galera, finalmente a gente conseguiu uma forma de utilizar os nossos takes na horizontal dentro do Instagram, que é uma plataforma vertical e pra sempre será. Então a gente vai te ensinar como você vai conseguir viralizar os seus rios de uma forma cinemática da forma que nós filmmakers merecemos, que é a forma horizontal. Esse layout que a gente vai te mostrar aqui hoje é uma forma excelente pra você conseguir utilizar os seus takes na horizontal, que jamais dariam certo na vertical. Quem nunca passou por isso, de fazer um take lindo em paisagens surreais e incríveis e não conseguiu mostrar a grandiosidade de um lugar por conta do crop da vertical? Então a gente vai utilizar o Final Cut Pro, mas você pode utilizar qualquer programa de edição, desde o Premiere até o DaVinci Resolve ou qualquer outro que você utilize aí, tem que ser no computador. Acho que essa única regra do seu layout funcionar é que ele tem que ser feito de um software num computador, essa regra de 5 em 1. E é muito mais fácil você fazer também qualquer edição que seja de empilhamento de takes, igual o que a gente vai te mostrar aqui hoje. E se algum de vocês conhece algum aplicativo que faz esse layout com vídeo e não com fotos, comenta aí embaixo pra gente conhecer. A gente achou um único que faz com 3 vídeos um em cima do outro, a gente não achou tão cinematográfico e o design interessante pra que você consiga fazer um vídeo legal e uniforme como o que a gente vai te mostrar aqui. Então vamos começar de fato a nossa edição, vamos abrir aqui um novo projeto no Final Cut, vamos criar um novo projeto na vertical em 4K, nessas proporções que estão aí na tela o Final Cut já cria automaticamente pra você, é a máxima proporção que é a proporção de 4K na vertical. A gente vai escolher 5 takes e esses 5 takes eles têm que combinar, eles têm que estar harmônicos entre si. Essa é a principal dica e talvez a mais desafiadora que você vai ter ao montar a sua grid. A gente tem que levar em conta então a composição, a iluminação, o ângulo e a movimentação de câmera de cada take dos 5 que você vai escolher. A gente escolheu aqui 5 takes de um lugar surreal aqui na Indonésia que é Java, então é uma mesma locação, tem vários tipos de takes. Tem takes de drone, tem takes de detalhe, tem takes aberto, tem takes com movimentação na mão, tem takes com movimentação no gimbal, tem vários e diversos takes de um único local. Então isso já seria talvez suficiente pra você achar um ponto em comum entre esses 5 takes que é um mesmo lugar. A gente passou o dia inteiro nesse vulcão, a gente viu ele de cima, a gente desceu pra ver ele de baixo, a gente subiu na cratera, a gente conheceu o que é uma cratera de vulcão, que é uma coisa surreal. Então a gente tem muitos, muitos, muitos takes de um mesmo lugar. Vocês podem combinar aí os seus takes de acordo com a movimentação de câmera, com a iluminação, com o color grading, com a locação. E nesse caso aqui, a gente vai harmonizar os nossos takes de acordo com a nossa composição, movimentação de câmera e o lugar, que é o Monte Brom. A composição mais famosa que existe dentro das regras de composição é a regra dos terços, em que você pode compor seu take em uma das interseções da regra dos terços. A que a gente usa é essa composição central. Então a maioria dos nossos takes já vai ter um match, porque a maioria deles vai ser centralizado, onde o nosso olho vai diretamente no centro da nossa composição. Então como vocês podem ver, nesses cinco takes já tem mais um ponto em comum, além do lugar, que são as composições centrais. E pra nossa composição ficar legal, a gente vai intercalar esses takes de forma que eles fiquem no mosaico. Então a gente vai intercalar uns takes de pano aberto, com pano médio, com pano fechado e com pano muito wide, que é o drone, pra ele ficar desse jeito que vocês estão vendo agora, de uma forma cinematográfica e com vários tipos de movimentação de câmera também. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é importar a nossa régua e a nossa grid que a gente fez personalizada pra vocês conseguirem cravar o tamanho de cada take que a gente vai usar na grid. É claro que essa régua é gratuita, é só você clicar aqui em fazer um download e já importar pra dentro da sua timeline, salvar numa pasta super fácil, de fácil acesso, sempre que você quiser fazer, alguma composição de cinco takes que você tem aí na sua mão. Então já importa aí essa régua pra dentro do seu final cut. Quando a gente importar essa régua, ela vai ser o base, o parâmetro, pra gente conseguir fazer a nossa composição igual dos cinco takes. Então eu vou pegar um primeiro take aqui, que é um take mais aberto, que é esse take já lá embaixo, no pé do Monte Bromo. É um take bem abertão, em que eu tô bem minimalista no centro, e esse vai ser o meu primeiro take. E o legal é você também renomear os seus takes de um a cinco, pra que você consiga remanejar ele de uma forma mais fácil, mais organizada, pra você testar vários tipos de layout dentro de um único layout. E agora então eu vou adaptar esse meu primeiro take no meu quadrante um da minha grid de cinco. Então eu vou utilizar duas ferramentas dentro do Final Cut, que é a ferramenta de Transform e do Crop, mais especificamente a ferramenta do Trem. Então eu vou utilizar o Position ali, o Y, pra descer o meu take até o quadrante um. Pra você descer o seu take, é só você movimentar no Y, que é verticalmente, ou no X, horizontalmente. Então eu vou descer verticalmente aí o meu take até que ele chegue no quadrante um. E eu vou precisar utilizar o meu crop, eu vou precisar cortar o céu do meu take pra ele caber exatamente nesse quadrante, nesse primeiro quadrante, que é um quadrante mais o widescreen. Esse widescreen que o cinema usa e utiliza quando você coloca os crop bars. Ela transforma o seu take em um widescreen. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Só que ao invés de crop bars, a gente vai cortar as extremidades de cima, o top e o bottom do nosso take, pra que ele fique e caiba exatamente nessa widescreen desse primeiro quadrante da minha grid. Coloquei o meu primeiro take e eu vou refazer o mesmo processo nos próximos quatro takes. Sempre pensando no seu conjunto como um todo. As pessoas vão olhar todos os seus cinco takes de uma vez só. E é muito importante que eles estejam casados entre si. Então eu vou utilizar um take mais fechado pra compensar o take aberto, que é o primeiro que eu utilizei. E vou fazer a mesma coisa. Eu vou cropar ele pra ele caber no meu segundo quadrante. Vou utilizar a minha ferramenta de posição do Y. e vou fazer isso respectivamente até o último take pra combinar e casar todos eles de uma vez só. Então usei as mesmas ferramentas do meu primeiro e do segundo take no meu terceiro, quarto e quinto take, como vocês estão vendo aí agora. Então uma dica muito legal pra composição ficar visualmente cinematográfica é você intercalar takes de plano médio, aberto e fechado e deixar eles espaçados de uma forma geral, que assim a pessoa vai conseguir enxergar cada um na sua individualidade e também como um todo de uma forma muito harmônica e cinematográfica. Então a gente conseguiu casar aí takes de plano aberto com takes acima de plano detalhe e também combinar takes de movimentações de câmera. Por exemplo, esse take do drone, da cratera, também está indo pra trás. Assim como o take de cima, que também está fazendo o traveling pra trás. É um excelente exercício pra gente entender as composições e movimentações de câmera e como que a gente pode contar uma história sempre sincronizando nossos movimentos, sincronizando aí os nossos planos, composições, nossos storytelling. Então essa forma que a gente encontrou pra conseguir usar os nossos takes na vertical é um excelente treino pra você visualizar o seu trabalho como um todo e enxergar o que você está captando sempre privilegiando a linguagem que você quer passar no seu vídeo. E antes de exportar o vídeo, é bom que você dê o check pra saber se você cropou certinho os takes de vocês e não deixou nenhum gap aí da nossa régua bem laranja aparecendo por isso que ela está bem estampada e escancarada pra você conseguir enxergar se o seu crop foi bem cravado, foi bem feito. Então se sobrou alguma coisa, você só corrigir no crop. Então facilita muito ter essa régua aí embaixo dos seus takes pra você cravar certinho a simetria deles. Então uma coisa que você pode fazer é ativar e desativar a régua várias vezes. O nosso atalho aqui é a letra V. Então ativa e desativa várias vezes pra você ver se realmente deu certo a sua composição ou se alguma coisa sobrou ou se alguma coisa ultrapassou o limite da régua. Então agora a gente tem que exportar o nosso vídeo se você não viu como exportar em alta qualidade para o Instagram. Tem um vídeo que a gente fez que tá aqui ó em um desses lados aqui não sei qual vai ser eu acho que vai ser esse lado aqui. Vai lá conferir o vídeo é muito importante essa parte faz toda a diferença se você exportar da forma correta pra que os seus takes na horizontal fique com mais qualidade ainda. Uma última dica final e acho que óbvia ou não tão óbvia é que os seus takes tem que estar da mesma duração. Então se você tiver um take que você quer utilizar muito ele tá mais curto do que os outros que você selecionou você diminui a duração dos que estão mais longos e deixa ele da duração do que tem a menor possível porque aí você vai conseguir manter a duração em todos os seus takes. E se você esquecer disso você vai deixar a sua grid com algum gap preto em algum momento e esse gap preto não foi o bug do seu final cut ou do seu programa de edição foi só porque você não igualou o tempo e a duração de cada um dos seus vídeos empilhados. É isso. Se você gostou desse vídeo curte, comenta, compartilha se inscreve no canal segue a gente lá no Instagram diz aí se isso foi útil se isso não foi a gente se vê no próximo vídeo By Life By Time e eu quero ver as composições de vocês marca a gente aí se vocês fizeram se vocês aprenderam se vocês vieram chegaram pela gente por esse vídeo marca a gente no Instagram que a gente vai repostar vocês e é isso bora crescer com a unidade tamo junto até o próximo vídeo valeu, tchau e um passo tchau 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 E aí